Salve rapaziada, vídeo de hoje, chamei alguns amigos pra gravar uma melhor de 3 no vôlei. Cês querem saber o time? Então bora pra escalação. Os amigos do jato vem com na defesa, mais duro que salame de colônia, Haber Camper, sopa de gesso. Na rede, twist Bob Marley, aquele jogador que sempre tá em cima do back. Na defesa esquerda, Jatozor de Porta dos Fundos, aquele que só vai bem no YouTube mesmo. Esse é o time azul que vem fortíssimo pra esse confronto. Então bora pro time laranja. Na defesa, aquele jogador experiente que não é rapaz e por nada, Jean, pai de santo. Na esquerda, o cara que mais prende a bola no time, Knight, que é apertado. E pra fechar na rede, Renan e ML, aquele jogador que só joga no corpo. Escalação feita, melhor de 3. Se você curte vídeo assim, ou curtiu, o que é que eu faço mais? Só se inscreve aí, curte, comenta e compartilha que eu vou tá produzindo mais, ok? Times em campo, melhor de 3. Bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que isso, véi. Vai. Era isso que você quer dizer? É. Ui, a Twitch. Nossa, o Rabe é... Mano, é grosso, né? Que grosso. Pode dar pinch? Pode, né? Nossa. Vai fazer ponta aí se quiser. É um toque de cá. Calma aí, tô pegando o jeito. Primeira partida. Olha o conteúdo, vai entrar, olha o que é isso aí. Olha isso, olha o tijão, 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 tijão. Não, é hidrado, né? Parei, dólar do pai. Eu pego, pego. Dá o clear. Que? Mô! Você joga no outro time. Só joga no outro time. Ai, não pode dar mais, não pode dar mais não. Boa. Mô! Que aí, tô fazendo nada? Ah, mano, tô jogando com os caras mais cagados da sala. Que que é isso, mano? Que que é isso? Tá pegando, pegando o pinho do fute. Tá 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 pegando o pinho do fute. Ô, me ajuda, tio. Posso por um momento? Não, não, Robert, foca. 11 a 3, 11 a 3 da nova. Pode deixar. É pra me arar. Vai, vai. Vai, vai, João. Calma, calma. Sai, sai. Meio, meio, calma, 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 calma. Que isso, twist, véi? Ele falou pra sair, eu deixei. Ah, não. Não, não. Não, não. Calma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, os caras roubaram de podes. Ai, véi. Que isso, time? É só um toque, peraí. É, 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 é. Noooou. Ui! Mais, mais uma pra cima. Não, não, não. Alguém, alguém, alguém. Ai. Ah, véi. Demorei, demorei pra raciocinar, véi. Eu conheço, conheço. Alguém? Pai. Ele é muito bom, velho, que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, tipo, agora o Robert vai errar. É, não, se eu errar, vai aí. Ah, mas não tem como pegar essa. Ei, alegria. Puta rede. Que isso, era o Duff. Eu pego, eu pego. Gol. Que gol? Nossa, gente. Joguei mal, joguei mal. Iuuu. Iuuu. Kling, klling. I go, I go, I go. Nooo. Ibe de brilho. Ibe de brilho. Ai, ibe de brilho. Começa a novo. Nooo. Noossa, mano. Que sac... Aceite que noice tomouo. aqui ó tá em casa aqui ó eu peguei deixei pra você eu peguei tá lá acabou 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 que isso que isso passou do 1 eu pego eu pego que deu ai carai monstinha tu? fudeu o cara virou você achou? não pego não pego rabe 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 nós temos que pegar a bola pra ele só fazer isso ai tua? boa pode ir errou errou eu pego nossa joão eu pego pega 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 rs 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 Eu? Não, eles me clicam, desfaz. Desfaz. João jogou... Tremendo em off, vai! Tremendo em off! Ah, não! Olha isso, nunca mais faz! Nunca, nunca mais, cara! Eu peco, João! É. Vem alguém, vem alguém! Isso deu na verdade! Ah, mano! Que é nóis! Meio, meio, meio! Eu dei um passe ainda, eu toquei muito fraco! Meu Deus, eu queria jogar pra baixo, velho! Rabir, Rabirton, vamos sem ganância, Rabirton, sem ganância que nós vai ganhar desses caras! Vou picar a galera! Nossa, a Dupa tá passando pra acolhar! Deixa eu repei pra ver os erros, vai analisar os erros certinho! Se quiser eu pego! Pode pegar, velho! Pega! Acidente na praia! Nossa senhora, você pega? Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Ai! Ai, tt! Não deu, ele é primeiro! Não pode! É, eu não ia tocar, eu dar fake só! Vai, deu bom mesmo! Uau! Tô no cine aqui! Eu pego se deixar... Ele é, ele é, ele é! Fiz merda, fiz merda! Gente, eu vou parar de truí! Eu pego, pego! Boa! Mancinha! Calma, calma! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Meu Deus! Vamos lanciar agora! Eu pego! Ah, mas é que a gente... Calma! Go! Mancinha! Fiz merda! Ai! Graças! Cê pega, eu te ajudo! Eu! Não faço outra, não faço outra! Haber! Ah! Bloque! Calma, tem tempo, tem tempo! Tempo! Vai, Haber! Boa! Cê pega, cê pega! Eu posso, se quiser! Deixa, deixa eu... Só pra dar fake aqui! Meio! Ai! Calma, calma! Meio, 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 meio! Eu pego, pego, pego! Que isso! Cabo! Eu, eu, eu! Fudeu pra caralho! Tu sim! True it! Nossa, boa! Patea, patea! Tá à vontade! Mancinha! Não passa da rede! Não passa! Não passa! Não passa! Tá de night! Eu pego, eu pego! Deixou, deixou, deixou! Papai neném! Deixa que eu deixo, deixa que eu deixo! Mancinha! Uau! Ah, eu boostei! Tá de night! Patea, patea! Patea, patea! Juou! Patea, patea! Eu pego, pego, pego! Eu vou lá ter ninguém! Lógico que não tem ninguém! Misty G! Patiá, patiá, patiá! eu não vou deixar eu vou lanciar Que humilhação, vim! Eles não conseguiam, mano. Twist! Toma, amor. Ah, eu pensei demais, hein. Pô, esse empaque 50% dos caras foi nós fazendo conta, Renan. Vamos desistir que eu deixo. Haber. Ei, calma. Peraí que eu tô fazendo merda aqui! Nossa, eu joguei muito mal. Olha o que cê faz! Olha o que cê faz! Olha você também! Ah, eu fiz merda aqui, viu? Essa foi feia. Alguém? Ah, eu acho que eu chego. Chega, chega, chega. Pra mim, pra mim? Consegue? Ele tá indo, bustling. É gol, é gol. Nossa, você não tem que fazer. Nice! Tô na rede ainda. Olha o perigo! Tô em casa. Na rede ainda. Acho que eu pego essa. Eu pego, eu pego. Pra baixo? Eu. Pega, pega. Nossa! Eu pego, eu pego. Aeee! Achei que tava no campo deles! Transcrição e Legendas Pedro Negri